Boa noite pra você! Começa agora o Norte Notícias pelo canal 10.1 e redes sociais da TV Norte Amazonas. Nesta edição você vai ver rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara, considerada a pior do país. A informação foi divulgada hoje pela Confederação Nacional de Transportes. Na Aleã, deputados do Amazonas aprovam dois pedidos de empréstimos bilionários feitos pelo governador Wilson Lima. Amanhã é previsto o pagamento da primeira parcela do 13º. O dinheiro deve injetar 290 bilhões na economia. E hoje é o dia nacional da onça pintada, animal símbolo do país, é ameaçado pelo avanço do desmatamento e da caça predatória. O Norte Notícias desta quarta-feira já está no ar. Muito boa noite pra você! A gente começa essa edição falando da rodovia M10, porque hoje a Confederação Nacional dos Transportes considerou a via do Estado como a pior do país. E eu falo ao vivo com o Dionysson Garcia, pra saber o que tem levado em conta aí essa avaliação, Dionysson. Boa noite pra você! Exatamente isso, Mariana. Boa noite também pra você. Muito boa noite a todos. Mariana, os critérios de avaliação são as condições de pavimento, sinalização, além de visibilidade, também acostamento, pontes, entre outros. O estudo analisou 11.502 quilômetros de malha viária em todo o país. E a pior rodovia, segundo o estudo, é a M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, aqui no estado do Amazonas. Viu, Mariana? O estudo também divulgou as 10 melhores rodovias estaduais do país. Duas delas estão no estado de São Paulo e uma em Goiás. Vale ressaltar, Mariana, que toda essa avaliação foi feita justamente para melhorar essas rodovias. Volto com você. Dionysson, pelas informações ao vivo, e hoje o governador Wilson Lima comentou sobre a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a CPI das ONGs. Marina questionava sobre a situação do isolamento que a BR-319 causa ao estado do Amazonas. A ministra respondeu que é preciso comprovar a viabilidade ambiental e econômica da rodovia e acabou falando que a obra não deve ser feita para passear de carro. Vamos ouvir o que disse o governador. É importante que o Brasil construa uma imagem junto ao mundo de quem está preocupado com o meio ambiente, de preservador, de quem vai combater o crime ambiental, mas, em nome desse discurso que muitas vezes é equivocado, a nossa população não pode ficar de joelhos diante de uma situação como essa e o estado do Amazonas não vai aceitar esse tipo de declaração. Pois é, e hoje o governo do Amazonas confirmou que vai estar presente na COP28 em Dubai para apresentar os principais problemas do estado, entre eles a necessidade de reduzir o desmatamento. Esse evento começa amanhã e segue até o dia 12 de dezembro, nos Emirados Unidos, no Oriente Médio. Hoje os deputados do Amazonas aprovaram os pedidos de empréstimos feitos pelo governador Wilson Lima à Casa Legislativa. Os valores ultrapassam 2 bilhões de reais, que devem ser investidos em diversos setores. Os empréstimos foram aprovados por todos os deputados presentes na sessão desta quarta-feira. Nós recebemos aqui hoje os técnicos da Cefaz, o secretário de governo Sérgio Litaife, para que a gente pudesse esclarecer quaisquer dúvidas que qualquer deputado tem em relação aos investimentos desse empréstimo. A gente tem duas questões. Primeiro, a queda da arrecadação, que diminui o poder de investimento do estado. E segundo, embora tenha uma queda de arrecadação, a gente tem uma boa saúde fiscal no estado. Porque para você realizar um empréstimo desse montante, você tem que ter uma saúde fiscal. Os dois empréstimos foram solicitados em caráter de urgência pelo governo do estado. Um deles, de 1 bilhão e meio de reais ao Banco do Brasil, que já deve ser liberado em 2024. E o outro, de 200 milhões de dólares, ao Banco Mundial. Este deve passar ainda por outras etapas de aprovação, inclusive no Senado Federal. Dois projetos de lei que referem a operação de crédito Prodecap e a Pro Sustentável. Essas duas operações de crédito, elas vêm ao encontro de investimento em infraestrutura, habitação, saúde, educação, segurança, aporte a fundo garantidor de PPP e também amortização de empréstimos já existentes no estado. De acordo com o governo, o dinheiro vai ser usado no programa de sustentabilidade fiscal, econômica, social e ambiental do estado. Um deles é para saneamento e habitação, que é o de 200 milhões de dólares. E o outro é o valor de 1 bilhão e meio, que será, a parte dele será, para troca de dívida, na verdade, por um juros mais baixo, 500 milhões, para uma amortização do empréstimo, só que está compensando. Então, ele vai pagar um empréstimo de um juros maior por um juros menor, o estado economiza com isso e sobra mais recursos para investimentos. E 1 bilhão serão para investimentos na infraestrutura, na educação, na saúde e na segurança pública do estado do Amazonas. O deputado Wilker Barreto propôs que o governador Wilson Lima faça um relatório detalhado de prestação de contas para ter certeza que o dinheiro será gasto com o que foi proposto. A gente continua falando sobre esse assunto. Agora, com o nosso comentarista político, o professor Davidson Cavalcante, ao vivo já com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Para quem nos acompanha nessa noite. Diferente da Câmara, houve liberação do empréstimo na Leã. Isso tem a ver com articulações, né? Com certeza, né? Apesar de que, claro, todo mundo vai fugir pela tangente, A gente sabe que as justificativas que foram dadas aos deputados são um pouco diferentes do que foram dadas aos vereadores, mas o fato é o Wilson Lima, diferente do prefeito Davi Almeida, não enfrentou a mesma resistência quanto a autorização do empréstimo. Se bem que o empréstimo do estado é muito maior, porque é um montante para todo o estado do Amazonas, diferente do prefeito de Manaus, da prefeitura de Manaus, com a Câmara de Vereadores. Algumas fontes dizem o seguinte, o que é que difere dessa, digamos, dessa articulação política? No caso da Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente Roberto Cidade, antes de colocar em votação hoje, e acabou sendo aprovado por unanimidade, reuniu um grupo técnico do governo do estado com a articulação do secretário de governo para dar as justificativas plausíveis para a liberação desse montante financeiro, Mariana. O caso da Câmara Municipal, já foi diferente. Os vereadores reclamaram ali da falta de transparência, não estavam tão claras as informações, mas também tem o outro lado. O Roberto Cidade cada vez mais se apresenta como um pré-candidato a prefeito e é um aliado direto do governador do estado, Wilson Nima. Diferentemente da Câmara Municipal, onde hoje o prefeito enfrenta uma divisão de águas ali com os 41 vereadores, e diferente da forma como foi conduzida pela presidência da Assembleia, a presidência da Câmara não facilitou tanto a negociação. No bojo, articulação é tudo, no meio político, inclusive, e para pautas econômicas, mais ainda. Há uma situação não muito agradável com os vereadores, mas com o senador Eduardo Braga é diferente, né? O prefeito vem rasgando elogios, inclusive chegou a dizer que o senador inspirou a entrar na política, né, professor? Essa é uma volta às origens, né? E a gente tem que lembrar que ano passado o prefeito Davi Almeida marchou com o governador Wilson Nima, apoiou a reeleição do então, hoje, governador reeleito. E quanto ao Eduardo Braga, o próprio prefeito tinha sinalizado até durante a campanha que o Braga já tinha dado sua contribuição ao estado do Amazonas, já que o Braga naquela eleição foi adversário direto de Wilson Nima. Mas hoje, página virada, é eleição municipal, cada vez mais os dois estão juntos, inauguraram o projeto Morar Melhor, que é uma espécie de Minha Casa, Minha Vida Municipal, com a presença ali de aliados do prefeito, vereadores, secretários, e chamou a atenção o discurso do prefeito quando ele tece elogios, aquela famosa, aquele elogio forte para muitos, um elogio muito íntimo ao senador emedebista. Inclusive falando que foi graças ao Eduardo Braga que o Davi Almeida entrou para a política partidária. Então, assim, tem sinais que no meio político falam muito. Eu vou deixar um bastidor para amanhã, mas a pimenta aqui para o nosso telespectador. Estava ali uma aliança que pode sim já se efetivar, inclusive com o MDB apoiando a reeleição do prefeito de Manaus e indicando um cargo estratégico nessa campanha à reeleição de Davi Almeida. Mas, essa conversa para amanhã. A gente está de olho, né, professor? Amanhã eu te espero para contar tudo para a gente. Com certeza, Mariana. Obrigada, professor. Boa noite. Hoje, o presidente da Amazonas Energia, Márcio Zimmermann, concedeu uma coletiva para falar da atual situação da concessionária de energia aqui no nosso estado. Ele falou que a empresa enfrenta um desequilíbrio financeiro, mas deve continuar operando até que o governo federal encontre um novo controlador. Ele também descartou a possibilidade de apagão aqui no estado do Amazonas. Agora, a gente vai à Brasília, porque o tão esperado 13º começa a ser pago amanhã em todo o país. Eu vou falar com o Isaías Godinho, nosso correspondente, que traz os detalhes, porque além de ajudar o trabalhador de carteira assinada, quanto deve ser injetado na nossa economia? Isa, boa noite. Oi, Mariana. Muito boa noite para você. Boa noite para você também que acompanha a programação da TV Norte Amazonas. Olha só, de acordo com os estudos do Departamento de Estudos Econômicos e Estatísticas, a expectativa é que o pagamento do 13º salário ingeste em torno de R$ 291 bilhões na economia. Isso porque cada trabalhador de carteira assinada vai ter direito a R$ 3.057 ou algo em torno disso. A primeira parcela do 13º salário vai ser paga até esta quinta-feira, dia 30, e a partir de sexta-feira, dia 1º de dezembro começa a ser paga a segunda parcela. Os aposentados e pensionistas do INSS tiveram a primeira e a segunda parcela antecipadas entre maio e julho desse ano, Mariana. E olha só, tem direito ao 13º salário aqueles que trabalham de carteira assinada ou trabalharam no período de até 15 dias e aposentados e pensionistas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Isa. Um ótimo trabalho aí na capital federal e olha, para quem vai curtir o Boi Manaus na próxima sexta, atenção, hein? Ficou proibida a entrada de crianças menores de 12 anos no evento. Menores de 15 anos só vão poder permanecer no local acompanhados dos responsáveis. A festa acontece no Sambódromo da cidade nos próximos 1 e 2 do mês de dezembro. No fim de semana, no próximo bloco, a gente vai mostrar aí o dia da onça, o dia nacional da onça e muitas curiosidades sobre esse felino. Não sai daí não, a gente volta bem rapidinho. Até já. Até já. Hoje é comemorado no Brasil o dia nacional da onça pintada, um animal que infelizmente ainda está na lista de extinção e é vítima principalmente de fazendeiros, não só no Amazonas, mas em vários estados do país. A onça pintada é o maior felino das Américas, símbolo da Amazônia em risco de extinção. O avanço do desmatamento e a caça predatória diminui a população desses animais que tem se aproximado das zonas urbanas. Tivemos a oportunidade, melhor dizendo, de filmar uma onça que surgiu de um relato de um ataque de um cão. Nós vimos as imagens de restos da predação, patas da onça e nós fomos atrás da captura dessas imagens num período de três meses, aqui do lado de Manaus. As onças pintadas chegam ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva após serem resgatadas por órgãos ambientais. Esses animais normalmente chegam aqui muito debilitados, machucados e desnutridos. Eles são alvos principalmente de fazendeiros e de traficantes de animais. A data de 29 de novembro foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente como o Dia Nacional da Onça Pintada com a meta de unir esforços e promover ações de preservação à espécie. E essa convivência do ser humano, do militar, do homem com a onça é importantíssimo porque para nós é uma simbiose. O homem e o animal eles se misturam e um e o outro contribui para o futuro. A Amazônia não é só o presente, a Amazônia é o futuro e ela precisa de sustentabilidade, precisa de ter um tratamento especial. A Rainha das Matas tem expectativa de vida entre 12 e 15 anos, tempo que infelizmente acaba reduzido por causa das ameaças humanas. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e em alguns municípios do interior do Amazonas. Confira. em Manaus a previsão é de chuva amanhã, mínima 24, máxima 34 graus. Alvarães, tempo nublado na quinta-feira, mínima 24, máxima 32 graus. Também chove em Borba, terra de Santo Antônio, mínima 24, máxima 36 graus. Já em Canutama, a previsão de quinta-feira é de chuva com trovoadas, mínima 22 e a máxima de 33 graus. Tem notícia boa para a gente no fim de semana você acompanha o Agora é Sábado aqui na tela da TV Norte Amazonas. Confere aí. Um programa com entretenimento Ele devorou! Do atrações musicais Vai cantar O meu amor Quadros interativos É! O Mãozinha ganhou! Tudo ao vivo juntinho com a comunidade todo mês em um bairro diferente de Manaus. Agora é Sábado! Todos os sábados a partir do meio-dia na TV Norte Amazonas nosso querido SBT Canal 10.1 Agora é Sábado! Oferecimento Ataque Tá barato? Tá ataque! Avenida Fácil Ver o melhor da vida agora ficou mais fácil. Casa das Correias Cada dia mais perto de você. Prefeitura de Manaus O trabalho não para e Águas de Manaus Se faz a diferença na sua vida a gente faz! Pois é, sábado tem agora é sábado e amanhã bem cedinho você acompanha as notícias da noite da madrugada no Seis Horas Notícias aqui no canal 10.1 TV Norte Amazonas SBT Olá! Para você que está acompanhando a programação da TV Norte Amazonas já enfeitou a sua casa? Percebeu que os enfeites natalinos estão cada vez mais altos? Pois é, tem gente que está utilizando a criatividade para poder fazer os seus enfeites em casa para não perder o espírito natalino. É destaque que vamos trazer aqui no Seis Horas Notícias que vai ao ar sempre às 6 horas da manhã no seu canal da TV Norte Amazonas 10.1 E eu aguardo você! O Norte Notícias termina aqui agradecendo sempre a sua companhia a sua audiência e para os nossos motoristas é claro que a gente mostra o trânsito ao vivo aí você vê a Avenida Altais Mirim na Zona Leste de Manaus extremamente congestionada tá aí então a dica para o condutor ter rotas alternativas para chegar mais rápido em casa, né? Vamos ver mais uma? Aí, ó Complexo Viário de Flores já diferente da Altais Mirim fluindo nesse momento aqui na nossa capital. São 18 horas e 53 minutos muito obrigada pela companhia a gente se vê amanhã às 18h30 até lá! tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto